Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar... Lasanha de alho poró e presunto parma. Deliciosa! Essa receita faz parte da playlist do Dia dos Namorados. Então se você quiser ver as outras receitas, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Então, hoje a gente vai preparar essa lasanha que é assim, aquela lasanha fantástica, sensacional. Se você fizer para o seu namorado ou para a sua namorada, tenho certeza que eles vão adorar. Escolhemos esse prato porque é o seguinte, tinha que ser um prato que os dois gostassem. Esse aqui não tem dúvida, não tem porquê, não tem como, é fantástico. Fica incrível essa lasanha. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa para lasanha, presunto parma, manteiga, azeite, molho bechamel, queijo parmesão e alho poró. Bom, a gente já está aqui com a nossa massa fresca. Então se você quiser ver como é que faz a massa fresca para lasanha, clica no card que está aparecendo ali em cima. Então vamos começar. A gente precisa aqui picar esses alhos poró e o presunto parma. Então vamos começar picando. Você pica o alho poró? Então pode deixar comigo que agora aqui é... Como é que você vai picar esse alho poró, Cé? Eu vou picar ele quadradinho. Quadradinho? Bem pequenininho que é para não ficar tão fibroso, fica muito mais gostoso. Alho poró é gostoso de qualquer jeito, adoro alho poró. Cara, é bastante alho poró, parece muito, mas é que na hora que refogar ele vai diminuir. Fora que o recheio é só isso, é alho poró e presunto parma. Então tem que ter bastante. E aquele parmesão a gente vai fazer o que? Ah, aquele parmesão também. Vai no recheio. Vai no recheio. Alho poró, presunto parma e um pouco de parmesão. É isso aí. Então é só de colocar a manteiga aqui na panela, um pouquinho de azeite, dar aquela refogadinha. Depois a gente vai jogar também o presunto parma. E agora eu vou deixar o meu alho poró dando uma refogada. Enquanto isso eu vou picar o presunto parma. Quer dizer, eu não, quem vai cortar é o Serginho, né? Eu tô aqui cuidando do alho poró. O ruim de participar dessas receitas é que você é convidado pra participar e aí você fala, ah, eu vou fazer, eu vou fazer e você faz, né? Eu fico com a parte mais fácil. É dia dos namorados, tem que ir, né? Você sabe que eu cozinho todo dia pra você, se for o caso. Adoro cozinhar, principalmente pra você. É verdade, eu adoro suas comidas. Bom, e aqui acabou. Então é só jogar aqui dentro. O presunto parma já é bem salgado, mas aí você experimenta, se precisar, adiciona um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino também, porque não faz mal pra ninguém. E pra finalizar, uma camada gênera. Generosa de molho e de parmesão, claro, porque isso aí vai ficar uma delícia. E já era, cara. Tá pronta e ó, tá com uma cara maravilhosa, Mel. Pode levar no forno e ficar rezando pro tempo passar logo, pra poder comer. Então é isso, forno pré-aquecido a uns 230 graus, por uns 15 minutos, até borbulhar tudo e ficar aquela maravilha. Enquanto acontece isso, aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E curta a gente em todas as nossas redes sociais. É isso aí. Vamos lá. E aí, tá com uma cara bonita, hein? Ficou delicioso, cara. É isso, esse pedaço gratinado, cara. Porque cada massa tem uma coisa assim que é fantástica nela, né? E a lasanha, pra quem curte lasanha, quem é amante de lasanha, sabe. É o gratinado de cima. Esse gratinado da lasanha é a parte mais fantástica que tem nesse tipo de massa. É, eu curto também. Ô, louco, vamos experimentar logo isso aqui. É fantástico, o alho poró, o sabor do alho poró. E do presunto, é uma coisa que combina de uma forma, que é fantástico, nascer um pro outro. Mas é muito gostosa. O sabor é suave, é muito bom, cara. Faz aí que você vai curtir. Então, beleza, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Feliz dia dos namorados, né? A gente não vai fazer nenhuma antes ainda? Vai fazer antes, vai ter antes. Mas beleza, a gente já se adianta aí. Então, feliz dia dos namorados pra todo mundo. E feliz dia dos namorados pra você também. Pra você também. Falou, gente. Até mais. Tchau.